No púlpito, o pastor Ronaldo Luiz, da Assembleia de Deus Sombra do Onipotente, é uma labareda de fogo. Alapara o acato, escopre lepraio, tentando levantar algo contra você, o que tá com você ainda é... Contudo, fora do púlpito, ele é um bombeiro que apaga o fogo das fiéis casadas carentes de sua igreja. Este talarico das trevas é um dos protagonistas de um caso extraconjugal, que culminou em um dos crimes mais bárbaros e cruéis já acontecidos em solo brasileiro. O motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, começou a desconfiar do comportamento de sua esposa, Dayane. Ao ser questionada por seu marido sobre as constantes saídas misteriosas, a mulher teria respondido, Varão, estou fazendo a obra de Deus. Desconfiado, Ramon colocou um rastreador no carro de sua esposa. Dia 22 de maio, ele flagrou a sua esposa com outro homem, em Goianilha, Goiás. Este homem seria o pastor, Ronaldo Luiz, que segundo informações, costuma se envolver com evangélicas casadas. Segundo testemunhas, ele já destruiu seis casamentos. Ao ser flagrado, o sacerdote de Beelzebú fugiu em uma moto. Ramon nunca imaginou que o seu pastor, ao qual ele tanto amava, e entregava o seu dízimo, estava traçando a sua esposa. E como um touro indomável, o traído partiu para cima da traidora, agredindo-a com socos e pontapés. A chave do carro dela estava na ignição, por isso o infanticida levou o veículo. Primeiro, Ramon buscou a filha de quatro anos, Cecília, em um centro municipal de educação. Depois, cerca de 300 metros, ele pegou a filha mais velha, Mirielle, de oito anos, em outra escola. No itinerário, entre as escolas e o local do crime, o felicida parou em um estabelecimento comercial, onde comprou uma faca e um galão com gasolina. Por volta das 17 horas e 45 minutos, ele ligou para o seu sogro, que gravou toda a conversa. Ramon deu detalhes acerca do adultério e citou o nome do pastor Ronaldo. Enquanto as criancinhas ignoraram para não morrer. Minha mãe! Não, meu filho, seu pai não vai fazer besteira, não. Eu sei que seu pai é de Deus. Não vai deixar de dormir, mãe. O papo ainda vai passar a vida, não. Fala com ela, não. Ô, Ramon. Vamos. Ramon, vamos. Vamos. Fala comigo. Ramon, fala comigo. Não deu certo. Não deu certo. Mas a Daiane, que eu vi a gente aqui, não deu certo. Cadê ela? Ramon. Não, eu não estou com ela, não. Eu passei aqui agora para pegar a Ivanita. Eu estou com a Regina. A gente ainda está chorando demais. Você sabe... Oi, Regina. Está aqui. Oi, Regina. Está aqui. Oi. Eu estou com ela. Nós te amamos demais, tanto você como as meninas. Eu estou com a Regina. Oi. Vamos passar. Regina. Hã? Me perdoa. Me perdoa. Você sempre se amou e nunca te... Me perdoa. Não, Ramon. Não, Ramon. Vem para cá. Vamos conversar. Regina. Para. Deixa eu falar com a Regina. Toma. Está aqui. Oi. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Não, meu filho. Vem para cá. Vem. Vamos conversar lá em casa. Regina. Oi. Eu estou... Faz o tempo que eu estou descobriando. Faz o tempo que eu pego coisa da Daiane, Regina. Mas eu te amo assim mesmo, meu amor. Vem para cá. Regina. Oi. Regina. Olha o que você vê. Hã? É que a professora ligou para a Daiane buscar a Mirielle, que a Mirielle estava com dor de cabeça. Ela estava dando para o pastor Ronaldo. Você acha que ela merece as suas filhas que ela tem? Ela nunca deu coragem. Ela nunca parou de trabalhar. Por causa. Por causa do fome. Ei, Ramon. Escuta. Escuta. Espera aí, gente. Você ama as suas filhas? Espera aí. Para. Ramon. Espera aí. Ei, Ramon. Eu vou te ver aqui. Entendeu, Regina? Ramon. Eu pedi desculpa para ela e ela nunca fez nada para mim. Eu te fiz desculpa. Eu pedi para escolar na sua casa. Eu pedi para escolar, pelo amor de Deus. Eu vou embora da sua vida. Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Fala que você me traiu, que eu vou embora. Eu não quero ficar com você. Eu quero ir embora. Eu quero subir. Eu vou embora para o Pará. Eu vou embora para algum lugar. Me fala a verdade que eu vou embora. E ela, não, nunca te trai, não. Nunca te trai, não. Ramon, escuta. O que está fazendo isso? Olha aqui. Preste atenção. Você sabe que nós... Escuta, Ramon. Você sabe que nós amamos você. Você sabe que as meninas é tudo para nós. Vem para cá para nós conversar. Nós estamos em casa. Ela fala, agora, peraí, peraí. Agora, peraí. Fala para o seu avô, então, fala. Ela vai morar para o seu avô. Não, não vai, não. Vem para cá, por favor. Vem para casa. Você está na onde? Ramon, escuta. Ramon, escuta. Você está na onde? Eu estou chegando aqui. Em seguida, um monstro matou as filhas com golpes de faca e colocou fogo no veículo, com as vítimas dentro. O crime aconteceu na zona rural de Santo Antônio de Goiás. O criminoso foi preso na terça-feira, 23, pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Bora, trazendo. Aqui, Guarda Civil. Chefe, da sua viatura lá. Bora, chefe. Denúncia, viu, tia? Tia? Comando. Denúncia do cara lá. Aqui, ó. Cuidado à vista aí, ó. É, pastor Ronaldo Luiz, veja a tragédia promovida por sua aventura sexual ungida. E a Daiane, fazendo a obra de Deus, né? Eu sei. Sendo consolada pela vara do ungido do Senhor. Eu li muitos comentários insanos e infelizes nas redes sociais que diziam. Ah, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Então, quer dizer que o seu Deus, que está na direção de tudo, usou um pai para matar as suas filhas? É isso mesmo? Por que não livrou as criancinhas inocentes? Outros comentários diziam. Ah, Deus deu livre arbítrio. Sim, tudo bem. Deus deu livre arbítrio ao cara, né? Ao monstro. Mas Deus deu também livre arbítrio. As criancinhas, elas escolheram morrer daquela forma tão dolorosa e bárbara. É, se você pensa assim, você não precisa de uma igreja. Você precisa de um hospital psiquiátrico. Quanto ao Ramon, é aquilo que eu sempre digo. O mundo gospel é o habitat natural dos psicopatas. Lá eles nascem, crescem, reproduzem e matam. Vocês acreditam? O talarico ligou para a amante, Daiane. Nós vamos ouvir o áudio. E, como eu já dei a minha opinião acerca do assunto, eu quero saber sobre a sua opinião. Mas não deixe de deixar o like também. Muito obrigado. Oi. 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 Oi, Daiane. Como é que está? Quem é o Ronaldo? Oi, Vício. Oi, Ronaldo. Não estou bem não, né? Tem situação, hein? Tem situação, hein? Está tenso. Está difícil. Para dar meus sentimentos, você, que o dia foi complicado, né? A minha situação, a sua, na verdade, acabou, né? Com tudo. Pois é, Ronaldo, eu, na verdade, eu fiquei extremamente assim, eu não sei por que você não me ajudou. Porque você viu o Ramon batendo, Ronaldo. Você é um homem, você tem força, sabe? E, tipo assim... O que que acontece? O que que acontece? Foi o que eu falei pra ele, eu falei, como você estava na frente, eu tive que passar aí, eu tive que sair pela outra porta. Aí, quando ele fugiu o carro, ele já tinha parado de te dar, amor, que você estava na minha frente, não tinha como eu entrar na sua frente. Aí, eu falei, eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, outra, eu falei pra ele, nós, homens, briga diferente. Se eu fosse entrar em luta com ele, ele ia ter que matar ele. Então... Aí, o advogado, agora eu vou depor aqui, o advogado perguntou, eu falei, não, ele é ciumento demais, a menina é membro da igreja, amiga nossa. Porque o advogado falou que se nós assumir aqui pro delegado, o povo aí vai ficar com mais fúria de nós, né? Então, Ronaldo, mas deixa eu te falar um negócio aqui, não tenho o que esconder mais, não. É igual eu falei, eu já perdi tudo, Ronaldo, eu perdi tudo. Eu perdi minhas filhas. E, tipo, você poderia ter me ajudado, você podia ter segurado o Ramon, você viu o Ramon me rebentando, você viu minha cara desseguentada. Você, porque, assim, na cabeça, por exemplo, não imaginava que ele poderia matar as meninas, mas você poderia ter noção que ele poderia ter me matado, porque ele é homem, Ronaldo. É, na verdade, é igual eu tô te falando, eu não sabia nem o que fazer, não sabia mesmo, moço, tá doido. Só sei chorar, não dou conta de comer, sei que você tá passando por isso também, e, assim, não tenho raiva de ser. Que é o que o advogado me aconselhou, né, fazer isso, porque a população tá revoltada comigo e com você, e ele tá levando o papel de inocente. É, porque, assim, você perdeu seus filhos, eu perdi meu ministério, minha integridade, aí ele tá lá, o assassino lá é ele. Por mais que nós tenham errado, nós não cometemos crime, quem cometeu o crime é ele. Então, o doutor falou isso, mas aí fica no seu critério, vou aqui fazer minha parte, beleza. Eu não vou degredir isso aí mais, ó, não, e me perguntar, que eu vou falar, não, nós é amigo, o homem é ciumento. Ela já tinha sido agredida outras vezes, e é isso. E aí eu tô meio que atrasado, mas se você quiser falar depois que eu terminar aqui também, nós falamos. Então, mas o Ramon nunca me agrediu não, Ronaldo. O Ramon nunca me agrediu fisicamente, ele nunca colocou a mão em mim. Não, eu falo em questão de ameaça, né, que eu lembro que o povo falou que ele já tinha te ameaçado, já não sei o quê. Aí eu falei, vai. Pois é, não, eu já depus também, eles me perguntou, eu tava muito, quando eu depus, eles me perguntou tudo. Eu tô, eu tô abaixo só de remédio, Ronaldo, só de remédio, sabe? E no meu depoimento, eu falei toda a verdade. Eu falei que nós tájuntos desde agosto do ano passado. Eu não menti nada, porque essas coisas, não tem como mentir, não. Eu não menti nada, porque não tem como mentira. Tem como mentir, mas Mueller tem todo o ano passado, portacia etapa. Eu tenho certeza.